Tá pronto? Vou vovocar o Shanks. Você está pronto? Você está pronto? Posso vovocar o Shanks? Tô pronto. Ok? Tô pronto. Vai! Ok. Tô longe. Tô longe dele. Ah, ele não é nada. Toma ali! Não serve! O show, Eric! O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei, eu tive que sair da arena porque você consumiu tudo com o seu buraco negro. Não! Ele tá vivo ainda, tá, Eric? Tô matando ele. Ele tá sendo consumido pelo seu buraco negro, mas ele tá... Tô matando ele. Meu Deus do céu! Matei, mano. Não, ele tá vivo ainda. Eu tô vendo o chapéu dele daqui. Então agora é com você, mano. Eric, mas o seu buraco negro aí não me permite ver ele. Mas ele tá caindo cada vez mais, mano. É porque o seu buraco negro tá consumindo tudo. Mas calma. Se eu chegar ali... Cheguei, eu tô usando o meu poder. Foi mal. Ai, 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 buguei. Calma. Eu estou vivo ainda. Eu posso usar com ele ainda. Eu posso usar meus poderes contra ele ainda? Cadê ele? Ok. Ele tá bem ali. Eu vou usar esse aqui. Vai ser o meu poder. Eu usei meu poder supremo. E eu vou subir pra poder ver de cima. O poder descendo. Ai, meu Deus. Ele tá vivo ainda. Meu Deus. Mara do céu. Vamos matar isso aí, mana. Ok, eu tô tentando. Tá bom? Você não pode morrer, mana. Eric, eu tô tentando aqui ainda, tá? Ele tá bem aqui embaixo. Eu tô voltando, eu tô voltando. Ele tá bem aqui embaixo. Ele tá embaixo aqui, Eric. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando usar meus poderes aqui com ele. Meu Deus do céu. Você não... Ok, isso fui eu, acho. Nossa, eu vi de longe aqui. O que que tá acontecendo? Ah, eu caí na minha própria areia. Eu caí na minha própria... Eu vou morrer pra mim mesmo. Ok, o Chanks tá vivo lá embaixo ainda. Ai! O que mata ele? Ele não morre, velho. Derrota ele no Void. É o jeito, né? Não, você não pode morrer. Senão você vai perder as frutas. Não, morrer eu não vou. Mas assim... Eu morri. Ele é muito forte. Você não tem ideia do quanto que ele foge, não. Gente, será que essa luta aqui... Essa luta aqui... Será que é possível? Eu tô achando que eu tô comentando a Shark Noir. Mas não encoste nos blocos pretos. Eu invoquei, tá? Não, com certeza. Aquilo ali é o Void. É, então. E agora? Nossa, mas pera aí. Eu tô em dúvida se dá pra gente derrotar ele. Sério mesmo. Ele pulou na minha cara! Ok. Ai, calma que tá vindo... Joguei mais um poder aqui nele. Tamo quase na Major War aqui. Cadê ele? Joguei? Ele tá lá embaixo ainda, Erick. Erick, ele tá lá embaixo ainda. E agora? O que mais faz? Porque eu, assim... Eu não tenho muita coisa pra fazer. Nossa, ele tá lá embaixo ainda. Eu tô tentando usar a distância ao meu favor. Tipo, eu tô tentando não chegar a pé dele. Ai, eu cheguei! Chegou pertinho agora. Tchau! Agora é o momento. Ainda bem que eu tenho esse poder, viu? Que isso? Ainda bem que eu tenho esse poder pra me tirar de perto dele. Mas calma. Eu caí. Usa o último ataque, tá bom. Vou usar, gente. Vou matar ele. Vou matar ele na espada, Mara. É ele que eu vou tentar usar o meu último ataque nele, tá? Venha, Mara. Venha, Mara. Corri. Eu não te matei. Eu nem cheguei perto de você. Ah, então foi ele. Ok. Eu não consigo usar o meu último ataque. MATEI! Matou! Eu consegui! Eu matei! Boa, Mariana! A batalha foi um sucesso, galera. Ganhei até uma economia aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto